Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem, em nome do Senhor Jesus. Eu venho com um vídeo diferente, hoje eu vou fazer um dia comigo aqui na loja, tá? E agora já cheguei, são 5 para as 8, é a hora que a gente abre. A menina que trabalha aqui na loja, ela tá indo viajar, ela foi fazer a manutenção dela, então eu tô esses dois dias aqui. E ontem eu não gravei nada pra vocês, né, não passou pela minha cabeça, mas ontem eu passei o dia fazendo presentes, fazendo essas lembrancinhas, ó. Aqui na loja a gente vende bem baratinho, sabonete vende todos os dias, ó. Então, é assim, eu fico atendendo clientes, quando não tem ninguém, né, eu que fico no caixa. Quando não tem ninguém, eu fico fazendo as coisas daqui mesmo. Só que eu não fico mais na parte da limpeza, quando eu tô aqui, eu fico mais mesmo em produzir. Então, já abri a loja, né, já abri, eu não mostrei, porque agora que eu veio cair, me deu essa ideia. Ainda tô com a cara branca aqui, eu trouxe minha bolsa aqui, quando eu venho pra loja aí eu me arrumo aqui. E vou mostrar pra vocês. Já orei, eu abro a loja, e depois que eu abro a loja, eu oro, coloco essa loja diante de Deus, eu coloco a nossa loja de Santarém. E é assim, porque sem Deus nós não somos nada, né. Toda honra, toda glória seja dada a ele. E agora o que que eu vou fazer? Eu vou abrir o caderno caixa, tá, gente? Aqui tá é caixa de caderno, ó. Fechei ontem. Eu vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês. E vou dar uma arrumada aqui na mesa. E vou me arrumar aqui meu rosto, que tá, é, bem, tá precisando, né. Então, a minha bolsa tá ali. E vou abrir o caixa aqui, e eu já vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Então, pessoal, aqui ainda é, ainda no tempo do caderno caixa. Vai dar certo. Eu ainda não comprei um sistema pra loja, eu pretendo comprar. Nem a, ainda não consegui, porque eu ia investir nisso e eu abri a loja de lá. Então, o caixa da nossa loja é assim, ó. Ó, no final do dia a gente soma, tá. O que que eu vendi durante a de manhã até aqui. Aí, entendeu, o final do dia. E é assim. Aí eu vou virar a página, que já encheu. E agora eu vou fazer novamente aqui, colocando o dia, tá. Que é assim que eu faço. Olha, a mesa aqui tá uma bagunça. Que eu tava fazendo presente, e eu vou continuar fazendo. E é assim. E aqui tá a minha promoção. Eu sempre coloco itens em promoção aqui. Eu falo eu, gente, mas eu venho na loja, é, mesmo dá só as coordenadas, tá. Porque a loja, geralmente, antes era meu esposo, que ele passou desde o início do ano até esse mês. Aí ele já foi chamado de novo pra trabalhar na prefeitura. No caso, ele tava de licença. Aí tem uma moça aqui. Mas ela faz desse jeito também. Mas ele, quando é ele, quando é eu, a gente vem, faz esse processo de vir, abrir a loja, orar e tal. Abrir o caixa pra pessoa que tá aqui. Eu vou abrir o caixa aqui pra vocês verem. Eu vou usar essa régua aqui, ó. A gente sempre usa essa régua. Essa régua já fica aqui. Aqui do lado. E eu vou passar um, não sei se eu vou conseguir gravar direito, porque eu tô só com uma mão. Vai ficar torto. Mas é assim. O meu tripé tá pra ali. Ficou torto, mas é assim. O que que eu vou colocar? O dia de hoje, né? Dia. Hoje é sete, né? Ontem foi. Ontem foi seis. Então, hoje é sete. Do seis de 2023. Eu coloco o dia. E aqui a gente vai colocando a descrição do que vai vendendo. É que eu vou colocar se é pixel ou é dinheiro. Entendeu? Se for pixel, dinheiro. E o valor aqui. E no final do dia, pixel e dinheiro, no final do dia a gente soma. Igual aqui, ó. Tá vendo? Ó, no dia dois do seis. Aí, o que que é vendido? A descrição. Se é no dinheiro, é DN. Tá vendo? Se é pixel. Aí, no final do dia. É somado. Tá? Quando o Luciano vem, ele, no final da tarde, ele fecha. Meio dia, ele fecha aqui, ó. Eu que não fechei aqui, porque era eu. Mas ele trabalha mais, é detalhado do que eu, tá? E é assim, mas assim tá tudo certo, tá? E quando dá no final de semana, no final do dia, a gente já sabe se bateu a meta. Quando dá no sábado, a gente sabe se bateu a meta. Tá? Então, é assim. Agora eu vou dar uma arrumada aqui. E vou me arrumar também. Antes que comece a chegar os clientes. A loja tá limpa. Só essa parte aqui do chão que eu vou precisar varrer. Que eu tava fazendo presente ontem. E só. Eu vou arrumar ali. E conforme for, vou mostrando pra vocês. Aqui fica a nossa promoçãozinha. Vou dar uma reorganizada ali nos presentes. Que foi vendido ontem. E tá meio bagunçadinho. Vou dar uma reorganizada. Gente, eu só fui ligar a ring light. Eu não consegui arrumar nada. Tá tudo bagunçado. Porque chegou o cliente. Eu fui atender assim mesmo. Já fiz minha primeira venda. Vou anotar lá agora. Porque quando eu vendo. Eu tenho que anotar logo. Porque eu acabo esquecendo. Às vezes o filho vai fechar o caixa. Porque ele que fecha o caixa pra mim. Aí eles assim. Tá passando 10 reais. Tá passando 20 reais. Às vezes é alguma coisa que eu vendi. Eu esqueci de passar lá pro caixa. Entendeu? Então, aí o dinheiro sobra. Aí eu vou tentar lembrar. Quando é muita revenda. Eu não lembro, né? Então, eu vou já anotar lá. O que que eu vendi. É assim que eu anoto. Tá, pessoal? Não sei se vai dar de ver. Um creme de rosto da Avon. No dinheiro. 20 reais. É assim que eu faço. Então, agora todas as vendas. Eu vou registrando assim. Sempre fiz assim. Né? Pra poder saber se eu vou bater minha meta e tal. Vou colocar aqui o caderno em caixa. Ele fica sempre aí o caderno em caixa. Embaixo da gaveta. A gaveta lá embaixo. Ele já fica aí. Então, agora eu vou me arrumar. E... Eu... Olha, gente. Minha bolsa que eu trouxe. Lá de casa. Tá aqui, ó. Essa bolsinha que eu ganhei da Natura. Então, eu uso ela pra colocar minhas coisas. Vem muita coisa aqui dentro. Porque tudo que eu preciso quase tá aqui. Minha agenda eu vou tirar daqui. Eu só uso esse protetor solar da Natura. Tá acabando. Esse creme aqui. Isso aqui é... É como se fosse o roacutão. Por causa das espinhas que dá no rosto. E... Esse serum aqui eu passo antes do... Antes desse preto. Eu só passo isso no rosto. E esse... Que é pra hidratar. Esse aqui que é pra tratar as acne. E aqui é o protetor que é com base. E a sobrancelha eu faço com uma paleta. Que é isso aqui. Eu uso essa. Eu uso... Eu tenho dois. Desse. Eu uso esse... Esse batom aqui. Porque a maioria dos batom me dá alergia. E esse aqui da Una ele não me dá. Tá? Ele é muito bom. E também não transfere. De pittite também não dá. Só que... Eu tô usando esse porque é o que é o meu favorito agora. Eu vou passar aqui. E... Esse aqui é o meu pincel que eu uso. Eu uso o meu pincel e a esponjinha que tá aqui. É simples. É só isso aí mesmo. Que eu faço todo dia. Até quando eu vou trabalhar. É só isso daí que eu uso. Tá? Eu não uso muita coisa não. Eu vou usar esse espelho aqui. Porque tá o dali. Mas eu não sei. Eu acho que eu vou usar esse aqui. Que é mais rápido. Esse espelho que eu ganhei da Avon. Da Natura também, tá? Eu ganho muita coisa. Da Natura, da Avon. A maioria das coisas eu acabo... É... Dando pro cliente. Meu rosto já tá lavado. De manhã eu lavo. Eu tenho meus produtos de lavar também. Esse aqui é muito bom. Ele é de rosa mosqueta. É muito bom. Já é o terceiro vidrinho que eu tô usando dele. Tá? O meu rosto tem que ser hidratado por conta desse... É... Esse... Vitanol. Ele é praticamente a mesma composição do Rakutan. E esse protetor que eu uso, ele é o anti-oleosidade, tá? Ele é o da Natura. Ele é o... A cor... Tá acabando. Eu até encomendei. Vai chegar. Ele é o claro médio. Vai botar bem pouquinho. E pra tirar as manchas, eu uso de noite o Serum da Natura também. Só que... Não é toda vez que eu uso não que eu acabo esquecendo. Essa noite, por exemplo, eu não passei. Aqui na olheira também, de manhã, eu já passei lá em casa um cremezinho da Renil. Não tá aqui. Eu deixei lá porque ele é o mesmo pote que usa de dia e de noite. É divididinho no meio. Então, eu só passo lá em casa mesmo ele. Eu vou passar aqui. Eu uso essa sombra aqui. Eu tenho... Eu tenho o próprio gelzinho, só que eu acho que tá na minha outra bolsa. Então, é assim. Quando eu não tenho um, eu faço com o outro. Eu uso esses dois aqui. Esse e esse. É assim. Só pra dar uma... Arrumada aqui nessa sobrancelha aqui. A bicha não é muito... Legal, não. Então, a gente tem que dar uma arrumadinha assim. Também eu não gosto de ir muito marcada, não. Eu gosto bem naturalzinha mesmo. Tá precisando até eu tirar ela. Então, a primeira eu já fiz. Ó a diferença. Ó. Essa aqui é uma paleta mesmo comum. Ela é uma paleta de sombra. Normal eu só uso a cor marrom e a cor preta. Eu pego um pouco de cada e faço isso aqui. Ó a diferença. Essa sobrancelha aqui, eu sempre usei desse modelo. É arqueada. Eu gosto. Meu rosto já é redondo, então eu tenho que usar uma sobrancelha... Que não seja redonda, né? Então, eu uso ela arqueada. Eu mesmo que tiro, eu não gosto que ninguém tire minha sobrancelha. Sempre é o mesmo modelo, eu só faço limpar. E é assim que faço. Todo dia, gente, eu faço essa sobrancelha aqui pra ir trabalhar, pra ir pra loja. Ó a diferença. Tá vendo? Então, se você tem uma sombra aí preta que não tá usando com marrom... Dá certo. Não dá alergia, porque eu tenho problema de alergia e... E não dá. Tá? Então, eu já fiz a sobrancelha. Aí, já passei o serum. Agora, eu vou passar aqui o... Isso aqui é caríssimo, gente. Parece que um potinho desse é 100 reais. Mas também dá pra usar muito. É só um pouquinho. Só um pouquinho. Olha só o tanto. Só um pouquinho. É tanto que ele despela a minha pele. Por isso que tem que hidratar. Aí, eu tenho que passar nessas partes que mais dá acne. E só é mais aqui, ó. Porque a minha acne, ela é acne hormonal, né? Distúrbio hormonal que... Assim, a médica falou, né? Que ela só falou que eu podia só... Tentar... Ter uma rotina mais saudável e tal. Toda aquela coisa que eu não consigo ter. Tipo, eu não consigo nem fazer caminhada. Tô gorda que nem. Então, eu passo. Aí, daqui eu já espalho aqui pra frente, ó. Pra cá. Porque não pode passar muito. Porque senão ele... Fazer... Tira a pelezinha mesmo. Meu rosto tava muito feio um tempo desse. Pronto. Passei. Agora, eu vou só espalhar o protetor. O protetor eu espalho assim mesmo. Coloco com a mão mesmo. Coloco um pouquinho, um pouco aqui. E vou espalhar. Esse protetor eu gosto porque ele já é com cor. Então, facilita bastante. E ele tem que ser esse anti-oleosidade. Minha pele, ela é super oleosa. Meu cabelo é oleoso. Minha pele é oleosa. Eu gosto... Geralmente, eu só espalho com a esponjinha quando eu vou fazer uma maquiagem mais... Mais elaborada. Pronto. Pronto, pronto. Aí, agora eu venho... Eu vou selar com pó, tá? Eu faço... Eu selo com pó. Eu tenho o pincel aqui que eu uso pra tudo. Eu uso esse pincel aqui. Eu peguei aqui da loja. Ele é 3 em 1. Ele serve pra iluminar... Passar... Eu nem sei agora, mas ele serve pra 3 funções. Na verdade, eu só uso ele. Pra tudo. Então, eu vou só selar agora com pó aqui. Pra secar um pouquinho essa base, né? Na verdade, ela é mate, mas... Eu já selo com esse pó aqui. É pra tirar esse brilho mesmo que fica... Ó, a diferença. Eu não sei fazer maquiagem, não, gente. É que dá certo comigo. Não sou nada profissional, não. É que dá certo. Ele só tira um pouco mais o brilho, ó. Tá vendo? E meu rosto fica natural. Não gosto muito de... Muita maquiagem, não, no dia a dia, porque... Quando a gente vai se arrumar um pouco melhor, nem faz diferença. Isso que o pessoal costuma ver a gente todo dia maquiada, né? Pronto. Já selei. Agora eu só venho passar o batom. Eu vou passar esse batom bem forte, porque eu gosto. Esse batom aqui é muito bom. Ele é intransferível. Não é propaganda que a Natura não paga pra isso. Não gosto nem de falar dos produtos da Natura, porque a Natura é um problema só. Não é segredo pra ninguém. Então, eu tinha outra cor desse. Aí, o meu batom desapareceu. Não sei pra onde é que ele foi. De tarde, quando eu venho pra loja, que a loja abre três horas, né? Eu vou fechar ela meio-dia. Aí, quando for três horas, eu venho de novo. Eu não venho arrumada, não. Eu venho normal. Eu chego em casa meio-dia. Aí, eu vou fazer um almoço. Vou fazer o almoço. A gente almoça. Às vezes, eu tenho alguma roupa pra lavar. Eu dou uma lavada na roupa. Hoje, eu não vou lavar, não. Vou deixar pra lavar amanhã, que é feriado. Ó. Aí, quando eu tô trabalhando no conselho tutelar, porque eu tô de férias. Vai acabar já a minha férias. Férias que não é férias, né? Que eu nunca tenho férias. É. Aí, quando dá duas horas, eu tenho que ir pro conselho tutelar. E agora, que eu não tô indo pro conselho tutelar, que eu tô de férias, eu venho três horas aqui pra loja. Tem dia que eu fico lá em casa mesmo, cuidando de alguma coisa dos meninos e tal. Sendo mãe, né, gente? Porque senão, se for levar em consideração, se só trabalhar fora, a gente acaba deixando de lado essa parte aí, né? Ó aí, como ficou. Tá vendo? Já muda. Já muda o rosto da mulher. E... Esse é um produto muito bom. Então, é assim. A diferença é que quando eu tô de férias, eu venho pra loja três horas. Quando eu não tô de férias, eu vou pro conselho tutelar duas horas. Então, quando eu chego do conselho tutelar também, é meio dia. Aí, eu faço o arroz. Lá em casa é dividido as tarefas. Na verdade, quem faz o arroz é meu filho. Ele coloca na panela elétrica, ele já faz o arroz. Eu... Já faço a comida. Geralmente, eu já deixo tudo cortado no sábado, no domingo. Eu já deixo tudo preparadinho assim, sabe? Numa escala do que que vai ser o almoço. Tipo, hoje vai ser carne frita. Já tá temperada lá. Ficou descongelando. O Luandro vai fazer o arroz. Quando chegar, eu faço o macarrão e vou fritar a carne. Enquanto isso, o Luciano, meu esposo, já vai fazendo alguma outra coisa. Tipo, se tiver louça pra lavar, ele já lava. Aí, depois que termina o almoço, cada um lava o seu prato. Aí, um limpa a mesa. Outro já vai varrendo a casa. Outro já vai passando pó. Não é assim. Nós trabalha tudo, todo mundo junto. Tá? Então, é assim que eu faço pra tentar dar conta. A roupa... A roupa dos meninos de farda, eu que lavo também. Tá? A gente tem duas, mas eu gosto de lavar praticamente todo dia. E... A noite eu vou pra escola. Eu chego seis horas. É... Tanto do conselho tutelar, saio seis. Quando é da loja também, é seis. Então, eu chego em casa, nesse horário. Às vezes eu tô tão cansada. Eu tomo um banho e me deito. Banho a Luana junto comigo, né? Que ela banha logo junto comigo. Me deito, acho que dez minutinhos. Aí... Tem que dar um sono mesmo, assim. Um sono daquele do pesado. Quando eu me levanto, renovo as forças. Vou-me embora pra escola. Aí eu... Às vezes eu faço uma merenda pra Luana. Às vezes não dá tempo. É o meu esposo que faz. E vou-me embora pra escola. Eu entro sete horas. Eu saio dez horas. Ontem, quando eu cheguei dez horas. Que ontem teve aula pra mim. Eu fui ajudar ele. Que ele vai ter prova, né? O Luana, que é meu filho de onze anos. Fui ajudar ele na prova. É estudar pra gente ir pra prova. E eu sei que eu fui dormir. Já era quase uma hora ontem. Porque eu fiquei até quase meia-noite estudando com ele. E depois eu fui ver algumas coisas. Então, a minha rotina, ela é muito assim, sabe? Mas, graças a Deus. A loja lá de Santarém, eu trabalho da modalidade online. Sabe? Eu converso... Eu vejo online, né? A gente faz troca de mercadoria. Tem mercadoria que eu mando pra lá. Tem mercadoria que já acabou aqui. Aí eu pego de lá. Pra poder... Eu dando conta. Porque ultimamente eu não tô fazendo compra. Pouquíssimas compras. Tá? E eu vou passar agora um pedido. Vou arrumar aqui minhas coisas, né? E vou passar um pedido da Natura. Porque eu... Pra mim bater minha meta de diamante. Tá faltando duzentos pontos. E vai fechar dia vinte a campanha dez. Então, eu vou passar aqui a campanha dez. Vou passar direto no meu celular. Então, eu nem vou gravar isso. Tá? Mas agora eu vou passar um pedido. Tá devagar agora o movimento. Agora são nove horas. Nove e... É. Nove horas. Nove e meia. Eu vou só passar aqui meu pedido. E depois eu venho recortar as caixinhas aqui, ó. Que já tão aqui. Porque, gente, eu sou dessas, né? Eu não sei ficar sossegada, não. Graças a Deus. E é assim que é a minha rotina. Se eu dou conta, eu não dou. Tem dia que eu tô tão... Sei lá. Tão... Que eu... Às vezes eu quero até chorar. Meu Deus, eu não dou conta. Me ajude. Eu vou lá. Eu oro pra Deus. Mas assim, gente. Só falta seis meses pra eu terminar meu curso. No final do ano eu termino o curso de enfermagem. No final do ano eu já saio do conselho tutelar. Então, já vou ter menos duas atividades aí pra mim, sabe? Me preocupar. Então, eu vou voltar à minha rotina só de cuidar da loja e dos meus filhos, né? Que é o mais importante, é meus filhos. Por isso que as pessoas me perguntam por que eu não quero mais. Porque a gente acaba cuidando tanto da vida dos outros, do problema dos outros. E não tem tempo pra cuidar dos filhos da gente, né? E é assim. Então, graças a Deus, é um ciclo que tá se fechando. Deus tem sido maravilhoso de ter dado força, ter dado sabedoria pra gente, sabe? Eu faço minhas compras, geralmente. Algumas eu faço à noite. Às vezes eu tô na sala de aula, tá só o meu corpo lá. Mas, às vezes, eu tô separando pedido, né? Que é... Alguns é no WhatsApp que eu faço. E é assim, gente. Eu vou indo, vou empurrando com a barriga. E é... Não é nada, não é fácil, né? A gente acha que a grama do vizinho é mais verde, mas é assim. Por isso que, às vezes, é um pouco difícil eu gravar vídeo aqui pra vocês. Porque tem que editar. Tem que... Todo um processo. Quem grava vídeo sabe, né? Aí tem a parte dos presentes que eu que faço aqui na loja. Quando é campanha do dia das mães, eu faço de noite. Depois das 10, 11 horas, assim. Às vezes eu vou dormir de madrugada. Às vezes eu faço no meu domingo. É assim, sabe? Nada é fácil. Nada é de mão beijada. E é assim, tá? Eu vou só passar meu pedido aqui. E eu não sei se vai dar de eu continuar fazendo esse vlog pra vocês. Não sei se vocês vão gostar desse tipo de vídeo, né? Pra vocês aí entenderem melhor como que é a minha rotina, tá? Achei importante falar isso. Porque tem gente que não conhece. Às vezes caiu de paraquedas aqui. Então, pra quem caiu de paraquedas, eu sou Hélida Matias. O meu canal é compartilhando experiências, né? Então, eu acho que é um canal que super combina com isso. Que eu tô compartilhando com vocês as minhas experiências, né? Em todos os sentidos. Apesar que eu sempre venho mais na modalidade de empreendedora. Mas, além de eu ser empreendedora, eu sou conselheira tutelar. Eu sou mãe. Eu sou dona de casa. E tenho ainda outra profissão que, às vezes, eu pego pra fazer. Eu faço bolos. Eu aprendi a fazer, graças a Deus. Eu amo fazer. É uma coisa que eu aprendi. E Deus me deu esse dom de aprender, graças a Deus. Então, não é que eu faço bolo profissionalmente. Mas eu faço, sim. Agora eu vou fazer do meu sogro. Hoje mesmo, na verdade. Vou fazer a massa hoje. Porque amanhã é o aniversário já. E é assim, tá, gente? Só achei importante pra vocês entenderem melhor o porquê, né? Às vezes eu sumo. Às vezes os vídeos na qualidade não são tão boas. Porque a gente tem outra vida aí por trás dessas câmeras, né? Atrás do YouTube a gente tem. Aí a gente é a mulher maravilha, graças a Deus. Empreendedor é assim, né? A vida te dá um limão, você faz uma limonada. Então, eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês mais coisas. Devido à memória do meu celular, tá bom? Mas, comentei se vocês gostam desse tipo de vídeo. Ah, sim, gente. Aqui na loja chega muita coisa. Se vocês quiserem que eu abra. Eu não sei qual tipo de visualização que dá mais. Eu percebo que aqui vocês gostam mais, mesmo assim, quando eu compartilho informações sobre como vocês lidarem em ser empreendedores. Vocês estão certos, né? Porque a gente tem que consumir um conteúdo que vai somar com a vida da gente, né? Não é interessante eu chegar aqui só filmar um monte de coisa e não passar informações. Então, hoje, por que que eu quis filmar? Por que que vocês aprenderam? Sobre o caderno, né? O meu caderno caixa ainda é do antigo. Funciona. Tá dando certo pra mim. Mas é importante ter o caderno caixa. É importante você chegar todo dia. Ter uma rotina. Você chegar... Você... Primeiramente, eu oro. Tenho a rotina de orar. Agradecer a Deus. Entregar na mão dele. Eu oro pelos meus clientes. Abro o caderno caixa. Aí eu já venho dando uma organizada, assim, superficial pelas coisas, sabe? Se eu tenho pedido pra passar, eu procuro passar logo pela manhã. Porque, às vezes, já aconteceu de eu deixar passar de noite, aí cai a internet e já perdi o prazo. Entendeu? Então, são experiências, assim, que vai ajudar vocês. E pra vocês entenderem aí. Ah, eu tenho filho pequeno, eu tenho isso. Mas é possível, gente. Eu tava ainda praticamente de resguarde. Eu trazia a minha filha pra cá. O bebê conforto ficava em cima dessa mesa aqui mesmo. Colocava do lado e trabalhava, né? E é assim. A gente vai vencendo dia após dia, sabe? E não é porque a gente tem uma vida corrida que a gente não vai... Que a gente vai desistir. Dar conta já é outra história. Não sei se vocês vão dar conta. Porque nem eu não dou. Eu até tento, né? Mas não dou. Ontem foi um dia que eu não limpei meu fogão. Não limpei... Algumas coisas eu não fiz. Entendeu? Mas aí hoje eu já vou tentar limpar fogão. Ontem não deu tempo de eu lavar a roupa, né? A farda da Luana ficou suja. Mas ela tem duas. Então, assim... Dar conta já é outra história. Não sei se dá conta. Mas porém a gente não tem que desistir. Vai fazendo o que dá durante aquele dia. E pronto. Assim a gente vai seguindo, tá? Agradecer a Deus pela saúde. Pelo trabalho que Deus dá pra gente, né? Pela família. Por tudo que Deus é na vida da gente, né? E é isso, tá, pessoal? Esse é um vídeo esclarecedor pra vocês. Que vocês tenham como principal lição aqui. Não é só pra vocês que é difícil. Pra mim também é difícil. Eu também tenho uma rotina ruim. Uma rotina ruim não. Uma rotina muito pesada. Né? Mas te dá conta. Ah, eu não tenho um sistema. Mas faz no caderno que nem eu. Entendeu? Então é assim. Sim, pessoal. Aqui estou eu ainda. Agora é... Dez e meio. Ainda não consegui passar meu pedido. Esses produtos aqui da Boticário. Estão aqui em cima da mesa. Eu vou arrumar porque... Tá. Eu ganhei de brinde. Mas eu vou colocar ali. Que eu vou ainda... Vou fazer sorteio, eu acho. Os clientes. E o que que eu vou fazer mais também agora? Essas caixinhas aqui, ó. Que tem da Natura aqui. Eu estou recortando. E eu estou fazendo... Agora eu terminei de fazer essa. Eu estou aproveitando esse lacinho aqui. Aqui na loja tudo eu reaproveito. Estou fazendo com essa fitilha aqui. Que eu gravei no vídeo dos presentes. Que essa fitinha aqui é daquela caixa lá que eu fiz quatro presentes. Então, sobrou essa fitinha. E aí eu estou usando pra... Usei ela pra fazer que eu vou colocar aqui. Pra aproveitar tudo. Tá? E eu vou fazer isso. Falta só fazer mais uma e guardar ali. Guardar... Guardar esses produtos. E no mais é só. Tá tudo arrumado, ó. Mais ou menos. Eu... Vou dar mais uma... Vou dar mais uma... É... Arrumado ali nos presentes, tá? Também que... Que faltou arrumar. Vamos lá, meu povo. Não consegui gravar pra vocês direito. Porque eu tô atendendo e fazendo. Então, eu já fiz aqui as caixinhas. É... Só pra completar lá. Porque toda vez que vem de presente eu faço e reponho, né? E eu vou colocar lá. E agora eu vou... Por último já é onze horas. É... Fecha meio-dia. Eu ainda vou... É... Organizar a prateleira lá dos presentes, tá? E eu vou aproveitar pra colocar esses. A mesa já tá um pouco... É... Arrumada na frente do que tava, né? Lembrando que tudo é reaproveitando. É... E... É isso. Vou lá arrumar. E... Eu acho que eu já vou finalizar o vlog. Vai ficar só pela parte da manhã, tá? Porque a memória do celular é muito... É muito... Tá muito cheio. Então, eu já te peço, né? Comenta aí no vídeo o que você achou. E deixa o like pra ajudar a gente. E até o próximo vídeo. E vocês vão ficar só vendo eu arrumar lá a... Cateleira de presente, tá bom? Cateleira de presente, tá bom?